Jennifer Hawke Petty nasceu em Morriston, Nova Jersey, em 26 de dezembro de 1958. Depois da faculdade, ela conheceu a sua alma gêmea, o Dr. William Petty Jr., enquanto trabalhava como enfermeira na Oncologia Pediátrica no Hospital Infantil de Pittsburgh. Dr. William Petty, também conhecido como Bill, nasceu no dia 24 de setembro de 1956 em Connecticut e com o tempo tornou-se um dos melhores endocrinologistas do mundo. Eles se casaram no dia 13 de abril de 1985 e juntos avançaram em suas profissões médicas, se destacando no meio. No dia 15 de outubro de 1989, o casal deu as boas-vindas à primeira filha, que eles chamaram de Harley Elizabeth e então, no dia 17 de novembro de 1995, outra menina nasceu, chamada Micaela Rose. Em torno deste momento especial, Jennifer começou a trabalhar como enfermeira em um hospital particular, enquanto ajudava a criar suas duas filhas na idílica e aparentemente segura comunidade suburbana de Cheshire, no Connecticut. No verão de 2007, Harley tinha se tornado uma jovem brilhante e ambiciosa de 17 anos, preparando-se para partir para a faculdade no outono. Sua irmã, Micaela, era uma criança feliz de apenas 11 anos de idade que aguardava ansiosamente o início do ensino médio. Agora, vamos falar sobre o dia que tudo nesta família mudou para sempre. 22 de julho de 2007 era um dia como qualquer outro e Micaela, que adorava cozinhar, decidiu fazer o jantar para sua família. Então Jennifer a levou para comprar ingredientes por volta das sete e meia da noite. Imagens de vigilância mostram as duas calmamente andando pelo supermercado, coletando itens de sua lista, mas também revelou algo muito mais sinistro. Sem o conhecimento da mãe e da filha, um homem estranho estava seguindo as duas desde o estacionamento e continuou andando atrás dela por todo o supermercado. Ele a seguiu de volta para o estacionamento e durante todo o caminho de volta para casa. Algo de errado estava acontecendo. Enquanto isso, a família Patty jantou por volta das oito e meia e assistiu a um programa de TV antes de Jennifer e as filhas irem para a cama. William ficou acordado para ler algumas revistas médicas e acabou adormecendo no sofá da sala de estar. Por volta das três horas da manhã, o homem flagrado pelas câmeras de segurança e um cúmplice entraram na casa. Os dois intrusos usavam máscaras e estavam armados com tacos de beisebol e um rifle. Eles atacaram William completamente de surpresa, com um forte golpe na cabeça. Em seguida, o arrastaram ainda sangrando até o porão, onde ele foi amarrado e deixado para morrer. Os agressores seguiram para o quarto principal, onde Jennifer e Micaela estavam dormindo. As duas acordaram com o barulho e foram amarradas e trancadas no quarto vizinho de Micaela. Em seguida, eles subjugaram Halley em seu quarto e a levaram para o quarto onde sua mãe e irmã estavam. As três tiveram seus pulsos e tornozelos amarrados aos pés das camas. Depois disso, eles começaram a saquear a residência, procurando algo valioso para roubar, mas ficaram muito decepcionados porque não encontraram um cofre. No entanto, depois de localizarem um livro com as anotações bancárias sobre as finanças da família, eles decidiram esperar até amanhecer, onde forçariam Jennifer a ir com eles até o banco, para que ela pudesse sacar todas as economias. Mas, enquanto esperavam nascer do sol, foram até um posto de gasolina e encheram dois tanques com combustível. Esse detalhe será importante mais na frente. Bom, os homens mascarados voltaram para a casa da família Petty e checaram se todos ainda estavam amarrados. Micaela pediu um pouco d'água, eles deram um copo para ela. Em seguida, desamarraram Halley para que ela pudesse ir ao banheiro. Quando o sol nasceu em Cheshire, os ladrões sabiam que os colegas de William desconfiariam se ele não fosse trabalhar, então se apressaram e forçaram Jennifer a ligar para o hospital e dizer que ele estava doente. Por volta das 9 horas da manhã, um dos intrusos levou Jennifer ao banco, enquanto o outro vigiava a casa. Ela recebeu instruções rigorosas, não poderia falar nada para ninguém e nem deixar nenhuma pista. Caso contrário, suas filhas seriam mortas. Acreditando que eles não estavam motivados apenas pelo dinheiro, Jennifer pensou que se fizesse tudo o que pediam, sua família não sobreviveria a esta aprovação. Então, sem medo algum, Jennifer rabiscou em um envelope de depósito, expressando sua terrível situação ao caixa do banco. Ela escreveu que precisava sacar 15 mil dólares em dinheiro, porque sua família estava sendo mantida refém, mas pediu para que não chamasse a polícia. Caso contrário, suas filhas seriam mortas. Quando alguém tenta tirar uma grande soma de dinheiro sem a devida documentação necessária, o gerente do banco é sempre chamado para resolver a situação. E apesar de Jennifer ter pedido para não chamar a polícia, o gerente, ao ler o bilhete, ligou para o 911. Então, o funcionário do banco assistiu horrorizado, que o senhor está sendo morto. A polícia diz que o senhor está sendo morto em casa. A pessoa está em um carro fora do banco, ela está ganhando 15 mil dólares para lhe trazer. Se a polícia disser, eles vão matar os filhos e o senhor. Ela diz que eles estão sendo muito bonitas e eles nos disseram que não iria atuar ninguém. Se ela vier com o dinheiro, ela nos acredita. Então, o funcionário do banco assistiu horrorizado quando Jennifer deixou o banco em um carro com um homem encapuzado. Ao invés de ir direto para a casa da família, a polícia foi para o banco, apenas dois minutos depois que Jennifer saiu. Os policiais foram até a agência, pois entenderam que Jennifer estaria tentando aplicar um golpe financeiro no banco. Mas, ao notarem a gravidade da situação, uma equipe da SWAT foi chamada e as autoridades chegaram a casa alguns minutos depois de Jennifer e seu sequestrador. Infelizmente, eles não agiram rápido o suficiente. Os sequestradores já tinham encharcado a casa com gasolina, que eles compraram no posto mais cedo, e em pouco tempo toda a residência estava em chamas. Os homens correram para a porta dos fundos e entraram no carro de Jennifer, mas sua tentativa de fuga falhou quando eles deram de cara com o bloqueio da polícia na estrada alguns metros à frente. Nesse momento, chegou o carro de bombeiros, mas eles estavam muito longe da residência. Tiveram que parar até os homens serem algemados pela polícia e eles pudessem chegar até a casa, pois a estrada estava bloqueada. Mas, a essa altura, tudo o que restava no local eram cinzas e corpos humanos carbonizados. Agora, chegamos ao ápice da história. Milagrosamente, o Dr. William não só sobreviveu aos violentos golpes com o taco de beisebol que sofreu na cabeça, como conseguiu se desamarrar e rastejou para fora do porão. O seu rosto estava completamente desfigurado devido à violência que sofreu, e ele mal conseguia falar quando foi socorrido por um de seus vizinhos que morava na casa dos fundos. O homem ligou imediatamente para o 911, sem saber que a polícia já estava na propriedade. William foi rapidamente levado por uma ambulância e não fazia ideia do que teria acontecido com sua esposa e filhas. Mais tarde, quando acordou no hospital, ele recebeu a notícia esmagadora de que Jennifer, Halley e Micaela tinham perdido a vida no incêndio. Os dois homens mascarados foram identificados, como sendo Joshua Komisajewski e Steven Hayes. Eles confessaram ter agredido e sufocado Jennifer até a morte antes de colocar fogo na casa. Um autópsia revelou que ambas as filhas morreram por inalação de fumaça. Ambas também foram espancadas, e Micaela tinha indícios de abuso. As autoridades especularam que Joshua teria desenvolvido uma obsessão quando viu Micaela com sua mãe no supermercado e teria tramado tudo com Steven minutos antes de invadir a casa. Este crime terrível devastou a cidade e as pessoas começaram a questionar as ações da polícia. Eles interromperam a entrada dos bombeiros na propriedade por mais de meia hora, um tempo que foi crucial para as vítimas, sem contar o fato deles terem ido primeiro para o banco, por desconfiarem que Jennifer estava aplicando um golpe. Se os oficiais tivessem ido direto para a residência, talvez toda essa história poderia ter sido diferente. Além de tudo isso, a equipe da SWAT também demorou muito para se organizar e saírem para o local. Segundo testemunhas, eles sequer estavam usando coletes à prova de balas. Embora seja muito difícil de termos certeza se essas ações facilitaram a morte das irmãs e de sua mãe, a maioria das pessoas acredita que sim. Em setembro de 2010, o julgamento de Steven começou. Joshua foi levado ao tribunal no ano seguinte. Revisando as imagens das câmeras de segurança, as autoridades notaram que não foi um assalto casual, pois tanto Joshua quanto Steven podem ser vistos nas câmeras de segurança do supermercado. Ou seja, eles já saíram de casa com a intenção de praticar o mal e, com certeza, já vinham sondando a família há um bom tempo. O Dr. William testemunhou contra ambos os homens e eles foram condenados à morte. No entanto, a pena capital foi derrubada por um decreto estadual do Connecticut em 2012 e as sentenças foram comutadas para prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Cinco anos depois da tragédia, Dr. William se casou novamente e decidiu seguir a carreira política. Ele chegou a ser eleito para um cargo como de vereador em Plainville, uma cidade localizada no condado de Norfolk, no estado de Massachusetts, e em seguida foi eleito deputado em New Hampshire, um dos 50 estados norte-americanos. A casa da família, localizada no Connecticut, foi demolida e transformada em um jardim memorial em homenagem à mãe e às duas filhas, que se tornou mais tarde uma espécie de cartão postal do lugar. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Legenda Adriana Zanotto